E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, vocês vão talvez notar o áudio assim bem ruim, pois estou sem microfone atualmente. Então, estou usando o próprio microfone que vem do notebook. Então, o áudio vai estar cocô, mas fazer o que, né? Preciso gravar o vídeo. Só para mostrar a evolução da conta que agora estamos no level 29, e acho que já já, entre uma semana, já consigo pular para o level máximo, que é o level 30, ok? Eu já tenho platina suficiente para pegar o robô novo. Eu estava pensando em pegar o Aljum, o Titã. Não, é Alming, tá? É Alming, né? Mas eu não sei se eu vou... Eu ainda estou pensando, entendeu? Aí eu vou juntando e talvez eu pego o Minus, não sei. Então, eu estou pensando muito. Talvez eu junte mil. Aí, realmente, eu estou pensando. Eu não sei se eu compro ou não. Beleza? Então, eu estou entre pegar o Minus, Nodens, ou Alming. Arthur, eu não vou pegar. Arthur, eu achei mais ou menos. Até para pegar o Arthur, eu prefiro melhorar o Kid, entendeu? Então, eu estou dando uma pensada se eu pego o Alming. Eu estou mais para pegar o Alming, né? Eu estou pensando, mas vamos ver no que é que dá. Por enquanto, eu vou jogando. O que mais? Aí, eu peguei uma arma nova aqui, que é esse Stellar Hornet, né? Eu ganhei esse no bãozinho. Eu ganhei um piloto novo. Acho que eu já falei, né? Da Rosalind. E eu ganhei outro piloto também. Que é o... Damage Johnny, né? Mas é que eu não vou colocar o Skill, porque senão ele vai pegar tudo para Griffin. Mas esse herói é focado para o Ralph. E talvez eu estou pensando em pegar o Ralph. Depois de eu pegar o... Como é que fala? O Fenrir. Cadê o Fenrir? Ó, já estou com 3 mil de Fenrir, né? Então, depois que eu pegar ele, talvez eu pegue o Ralph. Eu não sei se dá para pegar o Ralph. Né? Aí, vamos lá. O que mais que eu ia falar? Então, vamos para a Gameplay, pois eu preciso juntar a prata para fazer os upgrades necessários, né? Esse aqui é o Beacon Rush, então eu vou colocar o Kossaki. Ah não, cara. Ah não, cara. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Uau! Bosta! Ah! Ah! Ah, que bosta! Morri! Ó, quando tem inimigo com bala curva, esquece que você vai perder. Isso! 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 Como? Como assim? Eu pensei que essa partida já tava cagado, mano Odei essa bola, cara Vai, caraca Recarrega, porra Recarrega Esse filha da pique me matou àquela hora Ah não, velho Ah não, ah não, ah não Ah, como assim? Ah, que bosta Meu, onde foi todo mundo? Eu vou matar todo mundo aqui Hello Vou matar esse filha da pique Ah, me travaram aqui, bosta Ah, que cocô, velho Eu não acredito que eu vou morrer Ah, que cocô Ah, que cocô Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Caraca, o bicho não morre, mano. Caraca, o bicho não morre. 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 Eu pensei que a gente ia virar Nossa, eu tenho vídeo muito ruim Captura o farói de caraca Tchau Caraca mano, não acredito Que bosta O jogo tá zoeiro meu Eu tô perdendo muito Tá muito zoeiro Eu tô perdendo muito Ah que focou Que boda Eu tô perdendo muito Eu tô perdendo muito O bicho não morre cara, o bicho resistente da porra Nossa, não morre cara, como? Caralho meu, não morre, como? Caralho meu, não morre, como? Caralho meu, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre AêêêêS O que você acha da minha amigas? Crap! Crap! Ele é meu! Ele é meu! Ele é meu! Tentando! Isso! Olha! Olha! Cara! Eu gosto muito dessa arma! Recarrega, recarrega! Recarrega, recarrega! Aaaaaaah... Mastra Soscaras... Cara, saia do meio do carpete! Recarrega! Ae! Ah, mano! Cadê? Cadê inimigo? Inimigo! Inimigo! Ah não! Recarrega! Ganhamos! Ganhamos! Finalmente! Uma vitória! Vamos ver! Ae! Platinas! Oh yes! Será que eu ganhei alguma coisa aqui? Nothing! Nada! Que porcaria! O que porcaria? Become Rush! Ihhh! Tá vindo dois pés! Não vou... Recuar! Recuar! Ah! 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 Não acredito que vão perder. Cara, só tem gente que não sabe jogar essa bosta, mano. Olha o quanto indenega! Ah! 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 Vai ficar dando chapéu nesse cara. Ah! Ah não cara! Puta que pariu! Ah que bosta! Ah! 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 O que é isso? Ah não Vou virar essa porra, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar O que é isso? Caralho, eu não esperava fazer tudo isso com o Fenrir, caraca mano, matei 3, come on, estou tão debilitado O que é isso? 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 Olá, eu também estou aqui. Olá, 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 olá. Vamos virar essa porra. Estou gostando até de não usar a habilidade, cara. Estou me garantindo aqui muito bem. 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 Nossa, mano! 7 kills! Será que dá pra abrir um belzinho? Ae! Ouro! Ainda não dá! Tudo Tudo bem! Vamos lá. Ué, cadê o pessoal? Ah, já mataram, cara. Como assim? Au! Nossa, mano. Olha o dano. Eu já morri. Olha o tiro que ele me deu. Ele já tá cagado, se a gente tiver gameplay. Ele já tá cagado. Bosta. Já tá cagado. Vou na boca do belão. Mata, 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 mata. Isso. Olha o tiro que esse filha da puta me deu. Oh. Oh. Ok, ok, ok Ok, 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 ok Tá cagado Tem que bater esse filhado AP aqui Tá soltando tiro de sniper Cara, um tiro dele Tirou 70% do meu sangue Desistam, gente, desistam Tá soltando tiro de sniper 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 Deixa eu ver quem é esse filhado AP aqui Eu não matei esse sniper Olha, você viu Deixa eu ver a cara do filhado AP É esse cara aqui mesmo É esse cara Meu, um disparo dele mata, cara Todo mundo Filhado AP Vai querer matar esse filho da mãe Termina, gente, termina, caralho Para de entrar Mata desgraceira Acabou, acabou 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 Descura Mexeira Descura Mata 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 Vamos lá. Aêêêê! Aêêê! 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 Aêê! Aêêê! 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 Aêêêê! 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 Aêêê! Aêêê! Aêêêê! Vamos lá. 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 Aê. Cara, não vai sozinho Vai sozinho não Deixa eu te ajudar daqui Acho que essa partida já foi Tamo ganhando, tamo ganhando Ai caraco Carrega, recarrega Carrega, recarrega Carrega 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 O guardião do farol. O guardião fraquinho, mas eu guardo. Aê. ae ae já foi cara ganhamos ganhamos vou dar aqui os meus tiros ganhamos ganhei sete sete ok vamos ver se da pra upar o drone aqui combine preciso de um skin desse ainda não vou dar aqui não vou dar aqui eu não vou dar aqui não vou dar aqui Ah, 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 ah Caralho Nossa, já zerou o meu escudo Vai ter bala pura Vem o dois, cara Vem o dois Acho que eu vou morrer logo Mata Isso Finalmente Equilibramos o jogo Essa bosta eu não consigo matar É bem resistente, cara Eu não consigo matar aquela bosta Pô, pô É bem resistente Nossa, ninguém consegue matar aquela bosta, cara Mata, 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 mata Isso Equilibramos Graças a mim E aí 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 Vai, mohe, vai mohe, vai mohe, vai mohe. É, é, é. Volando, volando, volando. Mata, 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 mata. Isso! A pessoa deve estar me xingando agora. O segredo do Seraph é saber pousar, ou saber se esconder na hora certa. Mata, 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 mata. Isso! Né, Ser? Eeeh... Eeeh... Aaaaaah... Aaaaah... Aí! Mata! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ah. Ih, fudeu. Nossa, mano. 11 kills, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Essa eu apavorei. Quase bato o último recorde que foi 12. Nossa. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. Ah, um milho, né? Esse aqui. O que você vai me dar? Ah, dá pra abrir um baúzinho aqui. Dá pra abrir um baúzinho aqui. Olha no lance. Uma arminha de bosta. Que vem porcarias e eu não vou conseguir equipar nas minhas armas. Vamos ver quantos minutos de gameplay. Ah, já deu. Última, última gameplay. Última, última. Esse é o último de verdade. Eu não curto muito esse mapa. Yeah, cheguei primeiro. Cheguei primeiro. Eu não curto muito. Sorry. Perdemos. Lá embaixo está tudo cagado. Caraca, mano. 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 Oh, quero healing, quero healing Mata 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 Caraca, mano Não morre, porra Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.